E o bichinho é silencioso, rapaz! E o protetor de hélice dele, será que protege mesmo? Olha, para o nosso vídeo de hoje tem aqui nada mais, nada menos que o menor drone com câmera que eu encontrei lá no AliExpress, galera, da marca 4D RC e o modelo é o 4D V2. Mini drone bem pequenininho que promete ser uma ótima opção para a gente brincar tanto em locais abertos quanto um local fechado como esse onde eu estou aqui agora. Então daqui a pouco vou botar o garoto para subir e vamos ver como é o desempenho. Espero que não dê ruim, hein? Vamos ver como que vai ficar. Mas olha só, veio a caixa original, nem embrulharam nada, só tacaram a etiqueta aqui por fora, mandaram um fitão aqui e vai-te embora, garoto. Mas pelo menos chegou aqui tudo certo, é o que mais importa. O anúncio dele já está no remessa conforme, então a gente não tem dor de cabeça com taxação, ficar parado na alfândega e o envio, então é bem mais rápido, 20 dias já está em mãos, pessoal. Paguei cerca aí de 160, 170 reais na versão que fala que grabe em 4K, com certeza não. E veio duas baterias, pessoal. Então tá aqui, vamos conhecer o bichão agora. Enquanto eu vou abrindo o pacote, eu já convido vocês a nos acompanhar. Já se inscrevam no canal se não for inscrito. Segue a gente também nas nossas outras redes sociais, vou deixar aí embaixo para vocês. E olha só, já temos acesso à caixinha original do garotinho, pessoal. Deixa eu colocar essa caixa aqui de lado. Temos aqui várias informações, a câmera em HD, transmissão via Wi-Fi. Lembrando, a transmissão dele, pessoal, é em 2.4 GHz. Então qualquer smartphone vai ser compatível, tá? Não tem dor de cabeça. Faz acrobacias, também tem giroscópio e tem até opção aqui de retorno automático. Vamos ver como que funciona, porque ele não tem GPS, é claro, pessoal. Tem aqui a opção de decolar automático, de manter a estabilidade. Será? Será que ele fica travadinho? Vamos ver, galera. Vamos lá. Vou abrir aqui e vamos conhecer logo o nosso pequeno 4D V2. Temos aqui os manuais. Vou colocar aqui a caixinha para ficar bonitinho aqui, pessoal. Um em mandarim, já vou colocar aqui do lado, porque não vai servir de nada para a gente. Mas o outro tem em inglês, tá, pessoal? Deixa eu dar uma olhada se nós temos informações sobre qual aplicativo utilizar. Ó, tem aqui o QR Code para fazer o download do aplicativo. E o aplicativo que ele utiliza é o 4D Fly. Então daqui a pouquinho já vou baixar o aplicativo para a gente conferir. Agora, vamos conferir o conteúdo aqui da nossa caixinha. Ver o que vende acessório. Ver o nosso garotinho, que é o que nos interessa, galera. Vou colocar aqui tudo para fora e depois nós vamos conferindo. Uai, pessoal, está faltando alguma coisa aqui, uai. Cadê o drone? Só vê o rádio controle e os acessórios. Não é possível, uai. Acabou o review. Ah, não, pessoal. Olha aqui. Onde é que está o garotinho aqui, pessoal? Dentro do rádio controle. Será que o bicho é grande? Rapaz, me deu um susto agora. Olha só o tamanho do menino, pessoal. Ele veio dobrado, tá? Tem os bracinhos então flexíveis, né? A gente pode abrir. Já vou abrir aqui e deixar ele aqui no canto, porque nós vamos conferir primeiro os acessórios, pessoal. Deixa aqui do ladinho. Vamos lá conferir o que vem no pacote. Temos aqui quatro hélices reservas e uma chave, um suporte para o smartphone. Daqui a pouco eu vou colocar aqui no rádio controle. Aqui temos o acessório para o carregamento, né? O adaptador de carga. Você não pode ligar direto. Na verdade, nem tem como, né? Porque ele não tem porta micro USB. Então, aqui está o adaptador para o carregamento. É bem simples, pessoal. Ele tem quatro travinhas aqui. A gente só coloca em cima e empurra. Já travou. Olha só, o LED acendeu, indicando que tem carga na bateria. Quando a gente coloca para carregar, esse LED apaga. E quando está 100% carregado, o LED acende novamente para informar que está carregado. Então, tem carga na bateria. Vai dar bom. Vamos colocar o bicho para voar daqui a pouco. Vou colocar aqui o acessório. E temos as nossas duas baterias. Vieram certinho, então. Tudo beleza. Agora vamos dar uma olhada no nosso rádio controle. Olha só, está balançando aqui. Temos duas portinhas aqui atrás, pessoal. De um lado é para o compartimento das duas pilhas. Ele utiliza duas pilhas AAA, né? As pilhas palito. Vou deixar aberta aqui daqui a pouco. Daqui a pouco eu já coloco duas pilhas aqui. E temos outro compartimento, onde vieram os quatro protetores de hélices, pessoal. Olha o tamanho desses protetores. Já baixei o aplicativo e instalei. Vamos ver como que vai funcionar, se vai funcionar tudo corretamente. Vou ligar o nosso rádio controle primeiro. Só dar um clique aqui no botão liga e desliga. O drone, basta clicar e segurar. Ok. Cliquei, ledzinhos já ligaram aqui informando que está tudo certo. Para a gente conectar o rádio controle com o drone, eu vou empurrar o stick esquerdo uma vez para cima e uma vez para baixo. Ok. Os leds pararam de piscar, quer dizer que já está tudo ok. Vou apertar então o botão aqui e segurar para calibração. Ó, piscou ali. Vamos ver. Parou de piscar, quer dizer que está tudo certo. Apareceu aqui, ó, 4DRC 4K, galera. Olha só, 4K o nosso garoto, hein. Então vou clicar nela aqui. Agora é só a gente abrir aqui o aplicativo. Ah, garoto. Rapaz, e tem imagem mesmo, é claro. 4K nunca, tá, pessoal. Mas tem imagem sim na transmissão. Fico surpreso, um dronezinho desse tamanho com câmera, tá, pessoal. Se voar bem então, aí que o bicho vai ser arretado mesmo. Vou deixar o meu smartphone aqui no canto, pessoal, para vocês verem melhor aqui o rádio controle. Para decolar, você pode utilizar o botão para decolar automático ou então empurra uma vez o stick esquerdo para cima. Ele vai ligar os motores. Agora se eu empurrar novamente, ele já decola. É o que nós vamos fazer agora. Vamos lá, garoto. Deixa eu subir ele aqui um pouquinho e ele está puxando um pouco para a esquerda. Então eu vou ajustar aqui com os botões de trimar, tá, pessoal. Deixa eu chegar ele aqui um pouquinho para o meio. Como ele está bem baixinho, acaba que o próprio vento dele atrapalha a estabilização. Mas olha aí, galera, olha. Não estou movimentando e o bichinho fica ali bem estabilizado. Vou subir ele aqui um pouquinho. Será que a gente consegue fazer uma cambalhota, galera? Só subir ele um pouco mais. Aperta o botão aqui, escolha o lado. Ih, hum. Ó, tem que estar bem mais alto, viu, galera? Se estiver baixinho, ele vai lá no chão. Vamos de novo. Subir aqui só mais um pouco. Aperta o botão, escolha o lado. Ih, hum. Top, viu, galera? É para acompanhar esse pervajado. O bicho é rápido, pessoal. Vamos testar os protetores de hélice. Vou jogar ele aqui na parede. Só jogar um pouquinho mais para lá. E vamos ali na parede. Será que o bicho vai proteger? De novo, ó. Vamos lá, garoto. É top ou não, galera? O bichinho é bem bruto. Não vai cair fácil, não, galera. Olha aí. E é bem fácil de controlar, pessoal. Responde bem os comandos, olha. Gostei, rapaz. O mesmo botão aqui de calibração é o botão de pânico, tá? Então você, primeiro, tenha bastante cuidado, né? Quando você estiver voando. E segundo, se você tiver algum problema, você vem aqui, ó. Dá um clique. E o bichinho desliga e cai na hora. Então se você estiver voando e o vento estiver arrastando ele, você não estiver conseguindo trazer de volta, dá um clique nesse botãozinho aqui. Ele vai cair e você vai lá e pega seu drone, beleza? Melhor do que perder ele. E deixar ele cair num local que você não vai conseguir ter acesso. E agora vamos testar a qualidade aqui no comando, olha. Vou fazer um giro aí com o garoto. Bem devagar, na maciota, né? Porque local fechado, pessoal. E olha aí. Olha só que coisinha linda, pessoal. Já achei top demais, viu? Já convido você a se inscrever no canal, porque logo mais vou testar o bichinho lá fora. Será que ele vai ter um desempenho top, galera? Vamos testar o botão de pouso automático, pessoal. É o mesmo botão da decolagem aqui. Deixa eu só chegar ele aqui um pouquinho mais para o meio da mesa. Deixar o bichinho mais baixinho. Vou apertar e segurar. Opa! Aê, garoto! Ele desce, dá um subidinho e depois desce de uma vez. D4V2, pessoal. Dronezinho topzinho demais. Se você quiser adquirir, recomendo. O link vai estar aí na descrição. E já aproveito para convidar para seguir o canal. Se inscreva no canal. Segue a gente lá nas outras redes sociais. E em breve vou trazer mais um vídeo mostrando todos os testes com esse garoto. Vou testar ele lá fora. Será que o bicho aguenta vento? Se quiser saber, é só acompanhar o canal. Beleza? Tá isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu!